Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Luciana Fortes e eu atualmente sou iridóloga, trabalho com microscopia de campo claro escuro e além disso trabalho também com constelações sistêmicas familiares e outras terapias como barra de axis, bioressonância, enfim, são técnicas, tecnologias da medicina integrativa, que é a medicina do futuro, a medicina das causas. Nós temos observado que quando um paciente nos procura e ele consegue compreender de onde é que surgiu a doença, quais foram os mecanismos que geraram aquela doença, ele tem mais chance de se empoderar disso, da sua própria saúde, para fazer com que ele tenha um estado de melhora global, geral, não somente no sintoma que ele vem apresentando, mas atuando nas causas ele tem como ter uma qualidade de vida muito mais ampla, ele tem como, de algum modo, usufruir de uma saúde integral em todos os aspectos. A gente sabe que saúde é um conjunto de múltiplos fatores e aí a epigenética está aí para comprovar isso, então o estilo de vida da pessoa tem uma importância muito maior do que as condições genéticas de hereditariedade, saúde. Então, a gente procura focar nesses aspectos de como gerar saúde de dentro para fora e de como compreender quais foram as ações que levaram a pessoa ao adoecimento. Então, especialmente nessa época de pandemia, o que a gente tem observado é que as pessoas andam ansiosas, aflitas, algumas delas desenvolvem depressão e com isso vários outros mecanismos, como o mecanismo da inflamação, a imunidade muito baixa e isso acaba provocando vários distúrbios na pessoa e deixando-a fragilizada, esses distúrbios acabam por comprometer a vida dela como um todo. Então, o nosso objetivo nesse canal é trazer esclarecimentos a respeito de como é que essas coisas todas acontecem, o que é que está por trás disso tudo, para que cada vez mais a informação possa ajudar a curar doenças. A gente costuma até falar que a ignorância é a maior causa das doenças, porque a pessoa às vezes não sabe o que foi que gerou um determinado problema, então não tem como atuar eliminando a raiz do problema. Então, eu quero desejar mais uma vez aqui as boas-vindas, né? Então, que você possa usufruir desses conhecimentos. Nos nossos vídeos, a gente sempre deixa a descrição dos artigos que nós consultamos, que nós pesquisamos e de tratamentos que a gente aplica, então trata-se também de experiências nossas, mas evidentemente a gente não quer ser o dono da verdade. O que nós queremos é que você esteja também numa postura de aprendiz, de investigador e que possa também nos ajudar nessa busca por conhecimentos sem segundas intenções, né? Sem interesses ocultos nisso, como a gente às vezes observa que existem várias indústrias a serviço do dinheiro, né? Então, essa não é a nossa intenção, que a gente quer trazer esses esclarecimentos para que a gente possa ter uma vida longa, próspera, feliz, plena de sentido, tá bom? Então, atualmente, eu gerencio os canais pensamentoradiante.com.br, né? Os portais e medicinaconsciente.com.br. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário, a gente procura responder, às vezes não na mesma velocidade com que as perguntas surgem, mas a gente procura sempre responder e a gente está aqui aberto nessa postura de trazer informação, mas também de aprender e de mudar de opinião caso surjam novidades. A gente sabe que hoje as pesquisas científicas têm evoluído muito e muito rapidamente, então a comunidade científica tem se ajudado muito, mas também o que a gente procura fazer é filtrar, porque pode ser também que surjam alguns aspectos que vão contribuir com empresas e não com a saúde das pessoas. Então, é isso aí, tudo de bom, seja bem-vindo mais uma vez.